Vai Letícia, vai Letícia, vai Letícia Agora, 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 agora Agora, sai na frente Bora Kelvin, bora Kelvin Acerta a bola ali, aí ó a marcação Tem que jogar água gelada no rosto Boa bola, ajuda Aí ó, é nosso, vermelho e bola Bora, bora Vermelho e bola Bateu na orelha do azul Bateu na orelha do azul, aí Vai, gente Jogador azul falou que bateu nele Bora 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 Bora, Letícia Bora, vai na bola Boa Lê Boa Diogo, boa Diogo Boa Diogo De novo, cara Valeu Não foi defesa Agora, agora, sai da frente Ai meu Deus Júlia 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 A bola antecipando você e tá pegando Vem vai Aí Lê, aí Lê, aí Lê Aí ó, vai bater ou vai voltar Ui Bora aí ó, bora aí ó Bora aí ó Bora aí ó Chegou, 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 chegou Tem que correr de costa, BP Tem que aprender a correr de costa Vambora Ladrão Agora, aí, chegou Boa Aperta, aperta Boa Rápido Lê Agora Lê Rápido 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 Lê